Olá, meu pessoal, meu people do Instagram, do Facebook também, tenho muitas dívidas com vocês. Fevereiro, meu mês do aniversário e também o mês do amor. O meu mês do amor, muita gente tem mandado mensagens pra saber se a gente vai tirar uma cena aí. Desafio aceito e eu vim agora, tive a sonhar, um gajo tipo, brrr, na cabeça, tava, pô, tive uma ideia. Então se tive uma ideia, vim agora fazer o instrumental, vim ao estúdio. Quer dizer, o estúdio tá em construção, tô aqui, tem numa casa mesmo, é um estúdio. Bora lá fazer, já? Quem sabe vou chamar o manda, é? Fica rito, vou ligar no manda, no maier. Vamos curtir, repá. Vamos basar, vamos basar. Decidi começar essa música com um pad. Vou começar assim mais leve, mais bonito. Agora vou atinar um baixo. Escolhi esse aqui, um instrumento. Acho que é, foi fixe, né? Só falta adicionar mais umas batidas, né? Vamos fazer uma vibe. Queria fazer uma vibe tipo, dá só. Tipo, é uma cena que eu tô a criar, é uma tendência, que é nova. Fizemos aí num featuring com o Rui Orlando. E vamos continuar essa tendência pra mais música. Fiz uma pra Bruna e Tatiana também, com essa vibe. E também escolhi pra essa música, com essa vibe. Espero que vocês gostem. Vamos começar agora com a batida. Vamos começar agora com a batida. Sou eu e tu, somos incomuns, esqueço muito e vem. Tu mudaste a minha vida, 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 mudaste a minha vida. Bonito. É Quando estou contigo eu me dei, fazemos devagar tipo dois avós. Tentei procurar, mas me cansei. Tua nota já passou de cem, até o padre disse amém. Amém. Tentei procurar, mas me cansei procurar, mas me cansei procurar, mudaste a minha vida, 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 mudaste a minha vida.